Santos de todos os cantos revela encantos que traduzem bem o que é ser santista. Da fundação por Brascubas, passando pelo histórico alteiro de Santa Catarina, marco da fundação da cidade, até os dias atuais, é nítido o quanto ela cresceu e como cresceu ao longo dos seus 471 anos. Do alto, é possível ver essa expansão e saber o porquê os santistas de orgulho e paixão pela cidade que escolheram por nascimento ou opção. Em um canto, a orla com o maior jardim do mundo. As praias são um convite para relaxar, praticar esportes e namorar. Ou simplesmente curtir e se emocionar com as belezas da vida aos pés do Atlântico. Em seus milhares de prédios e casas, o jeito santista de viver está presente nos detalhes. E quantos detalhes! Basta olhar e apreciar com atenção. Aliás, o contato com a natureza, seja no aquário ou no orquidário, revela as curiosidades oferecidas pela cidade. Assim como nos morros, que servem muito mais que mirantes, abrigando milhares de santistas que residem na parte alta do município e têm o privilégio de conviver com imagens emocionantes. Mais embaixo, no outro canto da ilha, a pujante zona noroeste, que cresce a cada dia. No extremo da zona leste, está o maior porto da América Latina, responsável em movimentar um quarto de tudo o que o Brasil exporta e importa. Porta de entrada dos nossos imigrantes do passado e de lazer na atualidade, vai e vem dos transatlânticos, sendo motivo de orgulho, geração de empregos e histórias para contar. Em crescimento frenético e constante, a cidade é o berço de grandes lutas, conquistas e vitórias. Seja no futebol, com o Santos Futebol Clube, e na geração de ídolos como Pelé e Neymar, seja em movimentos sindicais e populares. Histórias não faltam para contar, para rir, lembrar e se emocionar. Nosso patrimônio é rico, a ponto da nossa história se entrelaçar e misturar-se com a história do Brasil. Santos, uma cidade como as outras, mas com um toque especial que só os santistas de nascimento ou coração sabem explicar e se orgulhar. Parabéns, Santos, pelos seus 471 anos. Somos orgulhosos de fazer parte de sua história. Transcrição e Legendas Pedro Negri